Abraão, o amigo de Deus. Gênesis 13 e 22. Disse Deus a Abraão, sai da sua terra. Abraão partiu da terra em que morava com sua família e levou Sara, sua esposa e seu sobrinho Ló. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Mas Abraão e Sara já eram idosos para ter filhos. Mesmo assim, Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz Isaac. Certo dia, Deus disse a Abraão, pegue seu filho e vai até a terra de Moriá e ofereça-o em holocausto. Abraão levou seu filho Isaac, madeira, fogo e uma faca. Abraão ergueu um altar, amarrou Isaac e deitou-o sobre o altar. Depois Abraão pegou a faca para matar o filho, mas um anjo o deteve. Então Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto. Deus apenas testou a fé de Abraão e ele passou no teste. Sim.